E aí gente, beleza? De volta com o Rogue Legacy pra gente continuar o nosso legado. Então, desde a última vez que as coisas não deram muito certo lá em Maia, né? Eu decidi farmar, então, e eu realmente farmei bastante coisa. Eu consegui bastante coisa de vida, consegui aumentar bastante minha armatura. Também eu consegui um pouco disso aqui. Acho que foi mais isso mesmo, acho que foi mais vida. Mano, não lembro, acho que um pouquinho só. Isso daqui pra conseguir carregar mais equipamentos e armatura. E daí eu consegui também algumas receitas novas, alguns negócios pra fazer arma, né? Enfim, alguns equipamentos novos que eu consegui nas minhas idas e vindas. E que vai ser bastante interessante. Mas, mesmo eu já tendo farmado um pouquinho, eu decidi que a gente vai fazer assim. A gente vai fazer uma ida no castelo em dois... Opa, desculpa. Eu bati no microfone, desculpa aí, gente. Em dois... Com dois objetivos. O primeiro é... A gente vai lá pra floresta. Porque eu peguei um item... Eu espero que isso esteja certo, na verdade. Eu peguei um item que era um obol daquele Alexander lá que eu matei. Daí, quando eu fui voltar pro castelo de novo, a morte aqui falou... Ah, tudo bem, eu abro o portão pra você. Agora que você me trouxe isso. Eu não tinha entendido, cara. Eu não tinha entendido o que ela queria dizer com isso. Daí eu cheguei lá na... Eu cheguei lá na... No chefão da floresta, no Alexander. E a porta tava aberta, com os brilhinhos. Eu não sei se eu perdi isso quando eu morri. Eu espero que não. Essa que é a minha esperança. Mas então, tem isso. Eu queria ver. E segundo, porque... Eu já percebi que é assim. Eu não sei se isso era em todas as áreas, né. Mas... Os itens... Bons mesmo. Os equipamentos aqui. Eles tão aparecendo... Mais na área de Maia. Então eu tenho que tentar... Eu tenho que tentar farmar a área de Maia pra tentar conseguir equipamentos novos. Eu não sei se na floresta tinha isso. E talvez eu perdi isso porque eu matei o chefão muito rápido. Não tenho certeza. Mas é isso que a gente vai fazer. Então tá. Agora com nossos equipamentos. Essa espada eu acho que é a minha... É a minha melhor. É. Essa é a minha... É a minha melhor. Hum... Um Silver Sword. Daí... Essa daqui... Essa aqui é de ouro. É. Essa 6 de sword. Eu tenho também acho que uma calça disso. Cadê? Não. Aqui. 6 de limbes. Isso aqui tudo dá 10% a mais de bônus de ouro. Cara, isso vai ser interessante com algum... Com algum minerador. Ou com algum cara que eu queira farmar. Eu consegui recentemente. Eu não cheguei a usar. Hum... Esse aqui ainda é o meu melhor capacete. Eu consegui esse Sky Shast. Que é bom pra caramba, mano. Ele dá 48 de armor. Ele dá bastante coisa. Hum... Eu consegui esse Guardian Limbs. Que... Que dá bastante... Bastante de armor também. Dá um pouco de Magic também. E a capa... A capa... Eu tô usando essa? Eu não sei direito. Acho que é porque eu não consigo carregar... Eu não consigo usar essa arma... Essa capa aqui. Porque é muito pesada. Mas então é isso. Esse é o meu set. Esse é o meu set principal. Agora. E... E as runas são as mesmas de geralmente. Duas de Siphon. Um do Pulo. O... O Sprint. E pra deixar os monstros com nível mais baixo. Então vamos lá. A gente tá com um assassino. Que faz isso. Ah é! Agora que eu lembrei. Esse cara tem um... Ele tem um... Problema, entre aspas. Que é... As magias dele mudam. Conforme você vai usando. Então... Esse foi um dos motivos pelo quais eu parei de farmar com esse cara. Porque eu achei que esse cara era mó da hora de mostrar. E acho que é só isso. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa. É a Lady Antonieti. Randomize Spells. E ele não pode ser... Sofrer... Ele não toma hit e vai pra trás, né? Eu acho que é isso. E ele é um assassin e ele faz isso. Perdendo bastante mana ao longo do tempo. Então vamos nessa. Vamos finalmente entrar no castelo. Então o primeiro... Nosso primeiro objetivo é a gente ir lá pra... Lá pra floresta. E daí depois... Depois da floresta a gente vai... A gente vai... Direto lá pra... Pra área de maio. Uh! Mano. Fala a verdade pra vocês. Eu acabei de... Eu acabei de fazer uma... Uma gravação bem longa de Dark Souls. Cara, eu me enfrentei dois chefões nessa gravação. Mó estressante e tal. Mano, jogar esse jogo vai ser muito da hora, cara. Eu só espero que eu esteja... Prestando atenção o suficiente. Pra não ficar fazendo besteira. Mas mano, eu tô pilhado, cara. Depois da última gravação que eu... Que eu acabei de fazer de Dark Souls. Eu tô... Ainda tô com vontade de matar mais... Mais pessoas. Não que eu tenha matado os chefões. Ou será que eu matei? Não sei! Assista minha série de Dark Souls. Enfim. Uh... Não, a gente tem que ir pro outro lado. Na floresta. Então, eu cheguei a ver a porta do... Ai, caramba! Eu cheguei a ver a porta do... Ai, droga. A porta do... Doidinho lá, do Alexander. Uh... Tava brilhando e aberta e tal. Só que daí eu morri com o cara... Logo em seguida do... Ai. Uh! Uh! Tá. Então, daí eu morri logo em seguida com... Com o cara que veio logo em seguida do que eu peguei o item, né? Então, eu espero... Nossa, já? Então, eu espero que já esteja... Olha... É um... É... Foi nesse... Foi nesse negócio aqui que eu consegui isso. Nesse aqui eu também consegui uma bússola que me levou a... A uma sala secreta, cara. Mó da hora. Sim. O que é que eu ganhei? Oh, é um álbum do... Do Kijir. Exatamente isso que eu consegui, só que do Alexander. Então, da próxima vez que a gente morrer, o Kijir vai estar aberto. Legal. Uh... Vamos tentar, então, ver o do... O do... Droga. O do Alexander. A propósito, eu devo estar com muito armor agora nessa área. Mano, vai ser... As coisas vão ser bem mais fáceis. Nem eu sei direito, na verdade. Eu acho que eu não cheguei a testar o meu set principal. Com as runas principais, tudo certinho. Mas, ó. Eu não estou tomando hit nenhum, quase. Certo que aquele lado também era um primordia de ataque. Oh, caramba. Uh... Pum. Beleza. Hum... Vamos ver aqui pra baixo. Uh... Pum. Uh... Ah, droga. Isso não é uma boa ideia de se fazer contra um slime. Ah, droga. Ah, indudito. Para com isso. Uh... Pum. Pum. Ai, droga. Ê, beleza. Uh... Quanta coisa, né? Tem pra esquerda, lá em cima. Daí tem mais pra cima. Daí tem pra direita, pra esquerda, pra baixo. Vamos ver pra baixo sem pular. Ah! Hahaha. Esse é... Esse é um... É um tipo de item que você pode chegar no baú. Só que é assim. Você tem que pular pra baixo aqui, cair e torcer pra que você vai seguir no caminho que não tenha... Que não seja... Que não tenha o fim, né? E daí você vai tentar chegar no lugar certo. Eu vou escolher esse lugar aqui, então. Vamos ver. Tá bom. A gente ainda não... A gente ainda consegue passar. Uh... Eu acho que eu quero vir pra cá. Uh... Eu não tenho certeza. Eu já consegui passar em um desses. Eu não tenho certeza. Só que foi no castelo. Eu não tenho certeza se aqui seria igual. Uh... Se for... Eu acho que é nesse aqui que eu tenho que descer. Vamos tentar nesse. Uh... Ah, não! E aí? E aí? Então eu decido errado, né? É. Ah... Não tem nada que eu consiga fazer aqui. E... Que droga. Eu decido errado. Eu tinha que ter descido aqui. Ah! Que saco! Que droga, amor do céu! Então tá. Vamos aqui pra direita, então. Ah! Legal! Yes! E tá aberto! Legal! Então vamos lá ver o que é. Eu não faço a menor ideia, realmente. Hum... Recuperar a vida, né? Por que não? Não sei se... Isso quer dizer que eu vou enfrentar... O Alexander de novo. Ou se eu só vou entrar na área dele. Vai ter algum... Algum prêmio, alguma coisa assim. Ah! Eita! Alexander, o quarto! Que... O cara é esse? Caramba! O que eu tenho que fazer? Ai, caramba! Ai, caramba! Volta aqui, Alisa! Alexander, o quarto! Caramba! Que lugar é esse? Que da hora! Ai! Não! Ai! Droga! Eu tenho que matar os bichos pra recuperar a vida. Se bem que eu não acho que eu tô com o meu carinha. Mano! Deu! Eu posso voltar e tentar de novo? Legal! Ah! Então tá! Se eu usar a magia dele... Ela vai acabar em quanto tempo? Ai, caramba! Caramba! Droga! Isso é muito difícil! Ai, droga! Que da hora, mano! O legal é que você pode ficar tentando. E o bom é que... Eu liberei um outro também, né? Ai, droga! O que eu fiz? Eu consigo pular pra lá? Pro lado de lá? Não! Ai, caramba! Não! Não! Eu tô recuperando vida? Tô! Tá bom! Ah, caramba! Ele é level 275? Pelo menos eu tô com um carinha igual o meu. O que eu quero dizer é que eu pareço carinha diferente. Eu ataco... Eu ataco e recupero mana também. É estranho. Não sei se é um carinha pré-feito pra esse confronto. Ou se eu, quanto mais level maior eu tiver, melhor, né? Ah, droga! Ah, tá! Cada hit que eu dou eu recupero vida. Uh! Ah, viado! Ah, viado! Ah, não! Ai, não! Ai, não! Uh! Ai, caramba! Tá bom, eu preciso matar esses bichos. Não! Não! Ah, que saco! Eu tirei muita vida. Eu acho que eu não tirei nada de vida dele, quase. Ah, eu consigo deixar... Não, acho que não. Vamos lá. Droga. Ah, droga, droga. Ai! Caramba! Mano, ele é muito forte. Eu não consigo. Eu não consigo. Vai, eu vou tentar só mais uma vez. Senão eu paro, porque eu não tô achando que vai dar. Que da hora. Deixa eu colocar o meu bichinho aqui. E eu tenho que tentar lembrar de usar ele, né? Ai! Tá. Ai! Ah, não! Troca! Troca! Ah, não! Uh! Uh! Ai! Ah, não! Que saco, é muito difícil, mano. Não dá. É realmente muito difícil. Ai, caramba. Então, beleza. Vamos lá pra... Vamos lá pra área de Maya. Que ideia a gente... Que ideia a gente... Que ideia a gente... Que ideia a gente tenta conseguir alguma coisa lá. Deixa só eu... Limpar essa área só pra ver o que tem. Aparentemente, não. Não vai ter nada. Ah, troca. Beleza. Ah, então vamos nessa. A gente pega o TP aqui, que tem na sala do chefão. E daí a gente vai para... Beleza, vamos lá pro começo. E daí aqui a gente... Vai... Vamos aqui pra cima então. Beleza. Aqui... E aqui tem um lugar pra cima. Então vamos aqui. Moedas, eu gosto de moedas. Não. Será que tem algum chefão aqui também? Ai, caramba. Eu pulei por... Eu pulei totalmente por esse quadro. Não. Sobe... Ah, legal. Já cheguei em Maya. Da hora. Ah, droga. Eu não sei porque ele não pulou duas vezes. Ai, caramba. Não. Ai, morre, morre. É. Tem um caminho pra cá. Droga, eu não consigo passar. A entrada é aqui. Nessa parte marrom escura aqui à direita. Não consigo chegar nesse baú. Ai, caramba. Ah, maldito. Iado. Botei esses cachorros, cara. Não. Entendeu? Da hora de assassino aqui ele dá... Ele dá uns críticos muito altos. Toma seu cachorro otário, acho que dá, acho que dá. Droga, eu tô tomando o hit dele, toma isso, droga errei. Toma todos os meus ataques, seu maldito, droga eu tenho que chegar lá nele, não tá fazendo nada, acho que dificilmente ele vai me acertar se eu ficar aqui né, é, beleza. Quase que ele me pegou, o que que eu ganhei, um item, Ranger Helm, Ranger, eu não sei se eu tenho algum equipamento Ranger, não sei o que que é um Ranger, beleza cara, da hora, tá vendo, é realmente aquilo lá que eu percebi, agora a área aqui que você ganha um monte de equipamentos. Eu acho que eu preciso de mana pra poder fazer isso, até porque o meu primeiro ataque não vai passar. Droga! E pior que não trocou meu ataque, mas uma hora eu consigo um ataque que passa aqui, daí eu consigo, nesse baú, por aqui a gente não veio ainda, abaixo onde a gente veio, tá. Ahn, pula! Ahn, pula! Ele não pulou, beleza. Que hora ainda? Isso? Beleza. Vai, vem aqui e pula. Vem aqui e pula, cachorro maldito. Ah, droga, ele veio bem na hora. Sim. Para você, não é problema. Beleza. É só um bobão que fica segurando um escudo. Ahn, por favor, sai daqui, por favor, para de me fazer. Hum, hum, não tem nada, vamos aqui pra esquerda. Hum, sala estranha? Geralmente quando eu tenho essas salas que aparentemente não tem nada, eu procuro por alguma entrada secreta, alguma coisa assim que às vezes pode ter. Mas aparentemente não é nada mesmo. É, você morre, cara, eu não tenho problema com você. Ah, droga. Tem um baú aqui, tem. Talvez seja um mímico. Ai, caramba, tem um doidinho aqui. Isso, vem aqui. Ai, ai, matei. Ahn. Tem que dar um hit e agora aqui. Beleza. Uh, tem um ninja aqui. Ai, caramba. Ai. Ae. Isso é um mímico não. Beleza. Hum. Mano, eu estou empolgado com esse Ranger Helm que a gente conseguiu. Eu acho que eu não tenho nenhum desse tipo. Hum, chefão. Ahn. Muito provavelmente com esse tanto de vida acho que não vai rolar. Ahn. Vamos ver o que temos aqui para cima. Corredorzão. No jumping. Tá, eu consigo fazer isso. Ahn. Beleza. Uh, yes. Consegui. Vampire Ruined Bracers. Beleza. Eu não preciso de... Eu já quase... Eu já tenho quase todas as runas do jogo. Eu não comprei ainda, mas eu tenho já quase todas as runas para todos os equipamentos. Ahn. É. Uh, ahn. 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 Uh. Ai caramba. Ai caramba. perfektionista. Um. É. Ahn. Ai não. Ai caramba. Não. Ahn. Uhn. Uhnn. Jato começasocacar sem vida né. Que droga. Uh. Ixi tem mais um cachorro vindo. Mais um cachorro vindo. Ah, droga. Eu não devia ter feito isso. Pula. Ai. Ah, não. Ah, que saco. Eu tô ferrado agora. Eu não vou conseguir pular lá em cima. Vamos ver um outro caminho. Humana. Eu acho que eu vou tentar... O que que tem aqui? Nada. Eu acho que eu vou tentar... Como se diz? Conseguir aquele baú que fica. O baúzinho verde que tá aqui no meio da tela. Eu só preciso de um pouco mais de mana. E... Na verdade, deixa eu ver qual item que vai mudar. Beleza. Com esse eu consigo... Eu consigo matar. Então deixa eu usar o TP pra cá. Ah, não. Aqui não tem. Vamos usar o TP pra cá. E a gente pega a mana daqui. A gente usa o TP pra cá. A gente pega a vida e mana daqui. Beleza. Aí. Agora onde que tá? Tá. Aqui. Daí sobe. Ah. E aqui. Beleza. Eu tenho quantas tentativas? 13, 26, 39. Tenho 3. Não mata com 1? Aí ferrou, mano. Eu não consigo de novo? Por quê? Ah, mudou, né? Como eu sou burro. Que saco. Não vai dar pra eu completar essa bodega. Hum. Aí. Vem, cachorro. Isso. Boa. Hum. Aqui eu já vim. Aqui não. Mais uma sala estranha. Aparentemente não tem nada mesmo. Ah, pra cá tem aqueles monte de negócio caindo. Não tem absolutamente nada aqui. Ah, pra onde mais eu posso ir aqui em Maia? Provavelmente eu vou morrer, mas... Aquela interrogação tá. Aquela interrogação era os chefões. Vamos na sala do chefão então pra esquerda. Ah. Ai, caramba. Hum. Agora pra esquerda. Aqui. Não. É aqui? É. Aqui sobe. Aqui sobe. Ai, caramba. Eu me esqueci totalmente que tinha isso. Hum. Bom, pelo menos consegui catar o negócio, né? Agora eu vou morrer, provavelmente. Ai, troca. Vou morrer. Hum. Temos para cá. Acho que... Para cima. Se bem que eu acho que eu fugi dessa sala, né? Porque eu não conseguia subir, né? É, eu não consigo. Ah, consegui. Ferrou. Critical. Ah, não. Isso aqui é um Mímico. Mais um Mímico. Não. Não. Maldito. Maldita imitação de chefão. Não. Ai, não. Ele me acertou. Como que ele me acertou? Ah, droga. O que do céu? O que do céu? Morto por um ranger? Será que o equipamento é tipo deles? Aquele equipamento que a gente pegou? Vamos ver. Uma barbarian queen. Só que ela tem glaucoma. Tudo é muito escuro. Mano. Ela é careca. Mano, eu joguei com um cara. Que eu saí tonto. Depois que eu joguei com ele. Ele tinha... Ele via tudo em preto e branco. E as coisas... Longe da visão dele. A visão dele era embaçada. De longe. Mano. Eu saí tonto de jogar com ele. O pior é que ele matou muito, cara. Ele matou muita gente. Deixa eu ver. Eu consigo ver. Eu consigo ver quem tinha problemas aqui. Não consigo ver qual era o problema deles. É um desses últimos aqui, mano. Talvez seja esse daqui. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Porque... É, eu acho que foi o último que eu joguei. Daí... Daí a visão dele era horrorosa. Daí quando eu fui naquele negócio que eu peguei aquele All Ball lá do Kijir. Que vai abrir o portão do Kijir. Eu usei aquele negócio dele. Ele ganhou uns óculos. Ele ganhou uns óculos. Melhorou tudo a visão dele. Cara, foi muito da hora. Então tá. Esse... Se move rápido? Mas é um hooker. De hooker já não se move rápido? Ou enfim. E tudo de... Tudo perto de você é embaçado. E esse aqui... Você... Ele é pesado. Os inimigos não conseguem te mandar pra trás. E ela é gay. Na verdade é ela e ela é gay. Eu quero... Eu quero ir com... Com o Barbarian Queen. Barbarian Queen. Porque ela tem muita vida. Barbarian Queen tem muita vida. Isso é muito bom. Então vamos lá. Nossa, 630, cara. Que da hora. Vamos ver o item que a gente conseguiu. Eu tenho menos mana. Mas eu tenho mais vida. Eu acho que tá bom, cara. Eu prefiro esse. Armor nenhum dá, né? Então tá. Ah, eu prefiro esse mesmo. Da hora. Não é mil maravilhas, mas beleza. Então as... Nossa, tudo tão escuro de longe. Então aproveitar e tentar fazer... Eu quero aumentar dois níveis desse e tentar algum outro. Vamos aumentar então a mana. Isso. Beleza. E daí... A gente vem aqui. A gente consegue colocar a nossa capa de Siphon. Yes! Da hora. Exatamente. Beleza. E daí aqui ela vai me falar que tem uma runa nova. Ó, aqui só falta uma runa. Aqui faltam duas. Aqui não falta nenhuma. Aqui falta uma. E aqui falta uma. Eu ainda não comprei nenhuma outra. Opa, desculpa senhora. Mas é porque... Mas é porque eu não acho que é preciso. Eu queria entender o que que esse farro ou duas... Essa imitação. Essa imitação de um Dragonborn faz... Que eu usei, se não me engano, uma vez lá e não fez nada. Então, enfim. Então, tá. Agora provavelmente a morte vai falar que... Vai falar... Vai comentar sobre o negócio que a gente... O item que a gente pegou. Oh, esse é um... Um obol muito especial. Não sei o que é um obol. Deve ser... Enfim, é esse negócio. Esse disco. Me dê ele e eu deixo sua alma passar... Pelos outros portões. Beleza. Agora o do Kijir deve estar liberado. Vamos tentar procurar então o do Kijir. Aproveitar que ele já está aqui. Alguém morreu aqui. Deve ser enfrentando o chefão noob. O chefão tutorial. Eita. É. Iiii! Caramba! Uff! Que porra é essa? Não! Não! Ai! Eu estou ferrado. Não! Recupera! Recupera! Recupera, Dron! Recupera! Agora é... Desvia! Não! 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 Obrigado.